Obrigada por ter ligado para o Instituto de Saúde Mental, a companhia mais certa para seus momentos de maior loucura. Se você é obsessivo compulsivo, aperte repetidamente o número 1. Se você sofre de alucinações, aperte o 7 nesse telefone colorido gigante que você e só você vê à sua direita. Se você é esquizofrênico, escute muita vazamento e uma voz interior que indicará o número a pressionar. Aqui atendemos loucos e não indecis. Obrigada. É hit? É hit que se fala? É hit? Então, toma, querida! M7 escorou a bola! Calma, calma, calma! Essa é mais uma dos DJ Bruno Prado, tá? Na rave do Mandela, Bruno Prado que tá tocando. Na rave do Megatron, M7 que tá tocando. E tem várias puta com o bumbum jogando. E tem várias puta com o bumbum jogando. É na rave, cavalo! Ela fugiu de casa porque hoje vai ter rave. Já vai preparada pra sentar no meu cacete. Já vai preparada pra sentar no meu cacete. Hoje é dia de curtir, hoje ela tá preparada. Viva sem amor, pra não ficar sem cachaça. Todo dia ela pede pacote. Cansou de ser mal amada, viva sem amor. Aqui atendemos loucos e não indecis. E tem várias puta com o bumbum jogando. E tem várias puta com o bumbum jogando. E tem várias puta com o bumbum jogando. É na rave, cavalo! Ela fugiu de casa porque hoje vai ter rave. Ela fugiu de casa porque hoje vai ter rave. Já vai preparada pra sentar no meu cacete. Já vai preparada pra sentar no meu cacete. Hoje é dia de curtir, hoje ela tá preparada. Viva sem amor, pra não ficar sem cachaça. Todo dia ela pede pacote. Cansou de ser mal amada, viva sem amor. Aqui atendemos loucos e não indecis. Pra não ficar sem cachaça. Tu tá na rave de favela, não é baile do Alok. Com carinho puta, vem chupar, não morde. Com carinho puta, vem chupar, não morde. Tu tá na rave de favela, não é baile do Alok. Com carinho puta, vem chupar, não morde. Gelança funk épica, moleque que predomina. No Youtube caralho é terrorista. No Youtube caralho é terrorista. Tamo junto, tá ligado. Tchau. Tchau.